Portal do Arrocha Lá vai minha saudade Bebendo os danores Pra ver se a vontade de te ver Só me de uma vez Mandei a cabeça Eu já tô vendo A sua ramecha quebrar Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Comanda enchendo Os dedos tremendo com vontade De ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não Pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não Pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou seu amor Meu bem, me ajuda Por favor Ao ver, vem cá e vlog Meu navais Massa no barraca Giro do armário Meu parceiro Taliz Lestra Um abraço Lá vai minha saudade Bebendo os danores Pra ver se a vontade de te ver Só me de uma vez Mandei a cabeça Eu já tô vendo, mas tu vai deixar quebrar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Comanda enchendo, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo, tive que ajeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou te beber Para que ainda sou seu amor Meu bem destino, me ajuda por favor Pode cair, louva Augustos Produções, Terreno Produções